Pessoal, vou mostrar mais um pedacinho aqui da frente do Scania 124-360 Para vocês verem, aqui é o nível do líquido de arrefecimento, ou seja, a água do radiador Essa braçadeira aqui sempre tem que estar dando uma olhada, sempre acontece de vazar Essa bexiga aqui que suspende a camisa, a cabine, como está desligada, está vazia Esse braço, a torção aqui, é o que faz o balanço na cabine Para não dar desgaste, aqui dentro também tem tipo uma mola, esse aqui ele torce, certo? Essas mangueiras de radiador, sempre tem que estar olhando, para você ver se não tem algum problema Aqui é onde você vê o nível do óleo do motor, onde colocam o óleo do motor ali Caso você ficar na estrada e o caminhão passando o avião, vai embora Caso você ficar na estrada aí, e você não tiver ar, o caminhão não ligar Essas válvulas aqui, é o que vai fazer ar para a cabine liberar os freios do caminhão Então é adaptada uma válvula aqui, com a mangueira, o guincho no caso vai vir Ou você mesmo pode pegar com outro caminhão e fazer a adaptação aqui Para fazer o ar para o caminhão, caso o caminhão não ligar Esse bracinho ali que vocês estão vendo, é o que regula as bolsas, para deixar ela mais cheia Eu sempre costumo deixar com dois dedos aqui, mais ou menos Certo, para ela ficar maciazinha Então acho que é só por aí mesmo Aqui o óleo, acho que é o óleo da embreagem, vai aqui Sistema de embreagem ali, óleo hidráulico Esse aqui é do, que abre o aquecimento da gabine lá dentro Aqui é onde vai a captação de ar, central elétrica aqui dos conectores Esse mangueirinho aqui sempre tem que estar cuidando Porque as vezes ele vai raspando aqui, ó, ela fura E as bexigas da gabine esvaziam Essas braçadeiras aqui da Scania, sempre tem que estar olhando Porque ela resseca muito e sempre tem que estar trocando As vezes, as vezes dá um vazamento aí E o cara fica na estrada de graça aí Falou galera, fica um videozinho aí para vocês verem O Scania 2005 A minha atividade ainda, traçado, trocado 124, 360 Valeu galera